Tiago, investir mais significa vender mais? Bom, meu nome é Tiago Tesma do blog Mestre do AdWords e hoje eu vim aqui te passar uma verdade. Uma verdade porque eu recebo vários e-mails com essa mesma pergunta e eu resolvi gravar esse vídeo e compartilhar com você se investir mais realmente significa vender mais. E a resposta é não, tá? Você colocar rios de dinheiro em tráfego, rios de dinheiro para conseguir mais vendas, não quer dizer que você vai conseguir vender. Ou seja, ah Tiago, se eu investir então 100 mil eu posso vender 200 e se eu investir 1 milhão eu vou fazer 2 milhões? E na verdade não, não é uma matemática exata. Investir mais vai te trazer sim mais tráfego, tá? Você vai conseguir trazer várias e várias pessoas para o seu site e fazer a venda, converter essas pessoas em venda é outra história. Então tráfego é uma coisa e conversão é outra. Então assim, investir mais não quer dizer que você vai vender. Quer dizer que você vai trazer muitas pessoas. Mas Tiago, como eu faço então para vender mais? Tem várias técnicas para fazer você aumentar a sua taxa de conversão, aumentar as suas vendas. Mas uma sacada tão simples que eu recomendo para você é você primeiro, primeiro de tudo, verificar o seu público-alvo, verificar se os seus anúncios estão destinados a essas pessoas, se o seu produto está realmente com uma oferta irresistível e se a sua base, que é o seu site, o seu blog, está tudo ok para receber essas pessoas. Porque eu vi vários empreendedores e empresários investirem rios de dinheiro em sites ruins ou investirem rios de dinheiro em pessoas que não vão comprar o produto deles. E aí, obviamente, essa pessoa, esse empresário fica frustrado. Isso talvez pode ter acontecido já com você. Então, a grande verdade que você vai com você é eu preciso investir em pessoas certas. E aí, quando você descobrir quem são as pessoas certas, quem vai comprar o seu produto, aí você pode, aos poucos, ir aumentando o seu investimento, acompanhando o seu retorno sobre o seu investimento, aí sim eu recomendo você cada vez mais aumentar baseado no seu retorno. Então, você não pode simplesmente investir cegamente. Muita gente tem o costume de criar campanhas e fazer campanhas sem um código de conversão instalado. O que é o código de conversão, Thiago? O código de conversão é um código que você coloca lá no seu site e você verifica quantas vendas você teve vindas dos links patrocinados, vindas do AdWords, do Facebook, enfim, de qualquer outra mídia. E aí, o que acontece? As pessoas não colocam esse código e eles não conseguem, eles trabalham cego, porque eles não conseguem decifrar de onde está vindo essas vendas. Então, não é simplesmente você vir com muito dinheiro, colocar dinheiro em todas as mídias possíveis a fim de querer vender. Não. Você primeiro tem que estudar e pegar sim o dinheiro e investir corretamente em pessoas que vão comprar e se tornarão, se transformarão em seus clientes. Então, assim, a grande verdade é, não importa quanto que você tem para investir, pode ser muito dinheiro, pode ser, talvez, nem muito, nem pouco, mas pode ser também muito pouco, pode ser um baixo investimento. Se com esse baixo investimento você atingir, criar campanhas de sucesso e acertar as pessoas exatas que vão comprar o seu produto, você vai vender, mesmo investindo muito pouco. Porque eu recebo essa pergunta também quase que diariamente. Tiago, eu tenho um pequeno negócio, eu sou um microempreendedor individual. Tiago, eu não tenho muito dinheiro para investir, então investir na internet não é o meu caminho. Investir em AdWords não é o meu caminho. E você está enganado nesse caso, porque o AdWords é feito para qualquer tipo de pessoa. Investir na internet é para qualquer tipo e tamanho de negócio. Então, é só você estudar realmente a melhor forma e a forma certa de investir o seu dinheiro. Se investir nessa parte, com certeza o retorno vai vir e você pode investir novamente e você vai escalar o seu negócio a fim de ter o crescimento que você tanto espera. Tá bom? Se você curtiu esse vídeo, por favor, dê um like aqui embaixo e também se inscreva nesse canal, no canal do Mestre do AdWords, para receber mais dicas e verdades como essa também. E só queria agradecer você por ter assistido o vídeo até aqui e tem vários outros vídeos que você pode assistir nesse canal também. Então é isso aí, a gente se encontra, a gente se vê por aí. Um forte abraço e tchau, tchau.